Espaço Educação Nós temos o PRET com um convênio assinado junto com o governo do estado, com os alunos do ensino de segundo grau. Nós temos outras ações ligadas também à sociedade de forma mais geral, digamos, e temos aqui um programa, um projeto piloto que aborda as crianças na faixa etária de 12 anos. Como é que vai ser esse projeto? Aqui a gente vai trazer essa mensagem sobre o voto consciente, numa forma muito mais lúdica, porque entendemos que a meninada nessa faixa etária ainda não está pronta para entender exatamente o que é ética, o que é dignidade, do ponto de vista mais profundo da palavra, né? E a gente está começando a semear a ideia do voto consciente. Por isso é que a gente está fazendo um projeto chamado Natal da Integridade, que é um concurso direcionado aos alunos do SESI na faixa etária de 12 anos dessa unidade de Jardim da Penha. E no final do ano o desenho escolhido, que melhor informar sobre a ação PRET, ser interpretada, logicamente, como uma ação PRET, vai ser o cartão de Natal oficial do TRE do Espírito Santo em 2011. O que você acha dessa iniciativa de envolver adolescentes nessa idade com assuntos como a responsabilidade do voto? Mais uma vez, o SESI inova, né? Trazendo ao aluno a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cidadania, sobre como é a vivência, são crianças que, na verdade, estão começando a entender a importância do voto, a importância de ser o cidadão. Eu acho, sim, fundamental isso na escola, voltada principalmente quando o foco é a área industrial, né? Com o SESI. Na sua avaliação, a gente consegue formar bons cidadãos quando se adota esse tipo de projeto nessa época? Com certeza. A formação do cidadão começa aqui na escola, com a família, com a igreja. E hoje a indústria, apoiando esse projeto, junto com o TRE, né? Dá uma, digamos assim, uma força a mais na postura do cidadão no futuro. Como é que os meninos e meninas aí estão recebendo essa possibilidade de participar desse projeto? É de bom gosto, né? É uma novidade, uma novidade muito interessante, porque eles vão, na verdade, desenvolver arte, né? A cidadania deles começa com arte, né? O projeto consiste, basicamente, em produzir um cartão que vai ser um desenho que vai expressar a cidadania não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. Perfeitamente. Olha, e são crianças da sexta série, posso dizer crianças, né? Adolescentes também. Da sexta série, antes mesmo da primeira palestra a respeito de ética e transparência eleitoral, Eu conversei com eles, fiz algumas perguntas para os meninos e meninas a respeito da importância do voto e também do que que eles, afinal de contas, acham que é necessário, que é importante para que alguém ocupe um cargo público. Veja só as respostas. O que que deve ter uma pessoa para ser política, para exercer um cargo político? Tem que ter estudo e ser esperto. Honesto e inteligente. Você precisa saber de algumas coisas, porque não adianta eu tentar guiar um povo, mais de milhões de habitantes, para o mal, roubar dinheiro do público. Precisa ser honesto, ser inteligente, porque não adianta ser burro e saber e tentar guiar um povo de mais de milhões e só. Eu acho que a base para você exercer um cargo político é você ter honestidade, porque como é que você vai governar um país desse tamanho sem ser uma pessoa honesta? É isso que as pessoas querem para poder votar numa pessoa, é confiar nessa pessoa, eu acho. A base é honestidade mesmo. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser amiga das pessoas, ela tem que fazer o jeito de tudo melhorar e não piorar. Ele tem que, o que ele falar que vai fazer, ele tem que cumplir. Precisa de ser um empreendedor, ser bem comportado e ter o estudo, o estudo bom. Sempre comportar na hora de estudar, na hora de tudo, tudo. Mas o ex-presidente Lula, por exemplo, ele não tinha, muita gente gostou dos governos dele. Não sei não, mas... Não sei, ele foi criativo. Mas ele foi criativo. Estudo, acreditar em si mesmo, precisa de ser criativo, como o Tizão falou, precisa de ter bastante segurança na hora de falar e saber lidar com o povo. Em resumo, está aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Pedro Valso Felrosa. Tudo bem, desembargador? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela iniciativa, para vocês e para o SESI, realmente duas instituições que estão fazendo muito pelo futuro, não só dessas crianças, mas do país. Na medida em que se faz uma parceria como essa, que se fala de ética e transparência eleitoral, a gente tem mais a que aplaudir. Muito boa mesmo. E o desembargador, não sei se o senhor desembargador chegou agora, mas eu não sei se o senhor ouviu um pouco das respostas das crianças. Umas falam que o homem público precisa ser criativo, que precisa ser moderno, que tem que estudar, tem que ser experiente, mas todas elas apontam uma coisa, honestidade. O senhor assistiu algumas dessas entrevistas, o que dizer disso? Isso me enche de esperança. Me enche de esperança. Eu vou relatar aqui, porque que eu tive a ideia de levar o TR às escolas. Há alguns anos eu fui fazer uma visita a uma escola, levei uma urna eletrônica, fiz uma apresentação para os alunos, e ao final, um estudante, garotinho de uns 8 para 9 anos, chegou do meu lado e em tom de segredo falou assim, Semana que vem tem eleição aqui. Falei, é para líder de classe. Falei, perfeitamente. Vou ganhar, sou o candidato e vou ganhar. Falei, mas como é que você sabe que vai ganhar? Falei, porque mamãe me deu 300 reais para comprar lanchinho e dar presente para os colegas. Caramba, dessa idade já comprando voto. Isso. Aquele depoimento daquela criança me chocou. Passados uns 15 dias, eu tive a ideia de telefonar para a escola e saber o resultado da eleição e constatei que aquele comprador de votos tinha ganhado. Aquilo me preocupou muito. Nossa geração, apesar das boas intenções de tantos, falhou. Nós convivemos ainda com compra de votos, nós convivemos com corrupção eleitoral, com corrupção no poder público. Nossa geração, infelizmente, falhou, errou. Não teve sucesso. E eu, quando vejo a maioria das crianças com esse espírito, fica animado. Me enche de esperança que a próxima geração erre menos. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco vou continuar essa conversa com o desembargador Pedro Valsfel Rosa, presidente do TRE, aqui dentro do Espaço Educação.